o caminho somente meu amor você já deve ter percebido que que o xavier está muito interessado em você dá pra ver de longe que ele te ama meu amor ele é o melhor homem pra você então até quando pensa em adiar a decisão de se casar com ele papai Eu não quero uma relação assim fria, sem graça, sem amor. Não. Perdão, eu não queria te lembrar, mas eu não quero uma relação como a que você teve com a minha mãe. Principalmente porque o Xavier não merece isso. E eu também não. Tudo isso é desculpa. O que infelizmente acontece é que ela não esqueceu o Carlos. E eu falo sinceramente e lamento muito que a sua história de amor não tenha dado certo. Mas a da Fernanda tinha tudo pra dar certo, seu Pedro, e durar o resto da vida ao lado do homem que ela ama. Porque mesmo casada, ela vai continuar me amando e eu a ela. A minha filha não merece um homem como você, Carlos. Um homem que brincou com ela, que jogou com seus sentimentos, que foi pra fora do país com a namorada, com a sua eterna namorada. Você magoou a pessoa mais importante, a única que eu amo. E isso eu nunca vou te perdoar. Mesmo que não goste, a sua filha também me ama. E ela nunca vai deixar de me amar e nem eu a ela. E isso todos vão ter que aceitar. Todo mundo. Todos os que ficaram contra nós dois. É, Fernanda. A única mulher com quem algum dia eu pensei em me casar... foi com você. Mas ainda bem que eu não me casei porque teria cometido um erro. Evidentemente, você não era mulher pra mim. Carlos, eu não tô entendendo o porquê dessa conversa. Eu só vim aqui trazer o meu filho pra que você pudesse examinar. O seu filho está perfeito. E te parabenizo porque é um menino muito bonito. É uma pena que não voltarei a vê-lo. Também não temos que nos tratar como inimigos. Não, é claro que não, Fernanda. Mas também não sou seu amigo. O que menos me interessa é ser seu amigo. Vou pedir no hospital pra recomendarem um pediatra que possa continuar atendendo ele. Obrigada. Bom, senhora Farias. Da minha parte é tudo. Eu não tenho mais nada pra dizer. Adeus. Tem uma coisa que eu ainda não entendo. Então pergunta pra mim. Eu explico o que você quiser. Como foi que você ficou à frente do banco e não o meu filho? Não quis perguntar pra ele. Mas preciso que você me explique, Luiz. Me diz. Porque você está na presidência do meu banco. Quero te parabenizar porque você casou com a melhor mulher do mundo. E tem um filho lindo. Não tenho dúvida de que você é um homem de sorte. Cuida bem dos seus tesouros porque são as coisas mais lindas que a vida poderia te dar. Eu tenho que demonstrar de uma maneira legal que a doença da Marisa a afetou ao ponto da coitada estar impedida de administrar o banco, com as empresas e tudo. Eu tenho que demonstrar que só eu posso administrar os negócios dessa maldita mulher. Vim falar do banco. Vim informar que a partir de hoje eu vou assumir a presidência. Vamos ver quem é. Camila? Fê, você tem que falar comigo. Me deixa falar. Por favor, me escuta. Vem, meu amor. Fica aqui. E pinta bem bonito. O que você quer? Posso entrar? Não, não pode. E realmente eu não entendo o que tá fazendo aqui. Eu não entendo como se atreve a aparecer. Por favor, Fernando. O tempo passou. Nós temos que conversar. Foi só por isso que eu vim. Pois é. É um atrevimento você ter vindo me procurar depois de tudo que você fez, Camila. Caramba, você não tem vergonha? Você não entende nada desse negócio. Eu passei dois anos da minha vida organizando este banco, aumentando a carteira de clientes. Claro. E isso o conselho administrativo reconhece. No entanto, você não entende nada. Que negócios são esses que você fez que te preocupa tanto eu assumir o banco? Hã? Você acha que isso aqui é como curar uma simples gripe com remédios e xaropes? Além do mais, pelo que eu entendi, você aceitou voltar a trabalhar no hospital, não é? Sinceramente, eu não acredito que possa dividir o seu tempo entre o banco e o hospital. E se você acha que consegue, é porque aqui o único irresponsável é você. Você não tem ideia. Você não tem a menor ideia de tudo que eu sofri por sua culpa. A minha vida era incrível. Eu me criei aqui no colégio, na minha casinha, com a minha família. Tranquila. Imune a qualquer desgraça, qualquer coisa. E do nada, na minha vida, começam a aparecer experiências horrorosas. O divórcio dos meus pais. A chegada à sua casa, com a sua família, que é uma matilha de lobos. Aí vem a doença do meu pai. E depois você me oferece um trabalho. Você me oferece um trabalho na casa da sua família, pra me dar uma oportunidade. E tudo pra quê? Pra depois me acusar. Me acusar de coisas que você sabe perfeitamente que eu não fiz, Camila. Fernanda. Eu errei. Por isso fui te procurar na penitenciária, mas me expulsou. Por isso eu tô aqui, porque eu preciso que me escute. Deixa de ser cínica. Nunca foi minha intenção te mandarem pra prisão e eu tô disposta a te pedir perdão. Não, Camila. Olha, eu sinto muito mesmo, mas já é bem tarde. Se eu estou viva, é porque Deus é muito grande. E porque a recordação das pessoas que eu amo e me amo, não me deixaram fraquejar. Fernanda, me perdoa, por favor. Não. Eu sinto muito, Camila. Mas o que você fez não tem nome e nem perdão. Como eu vou administrar o meu banco não te interessa, Luiz. Vou resolver da minha maneira. E quando eu falo meu banco, é porque este banco é meu. Foi fundado pelo meu pai, que me deixou como herança. Ah, sua teimosia. Te deixe irracional, Carlos. Eu vou repetir que eu sou dono de uma grande quantidade de ações. Eu não sei como você vai superar esse pequeno detalhe legal. Essas ações que você adquiriu com a procuração que a minha mãe te deu. Aham, exatamente. Mas a procuração é legal. A transferência é legal. Minhas ações são legais. Portanto, eu sou legalmente dono do banco. Eu vou achar uma maneira de acabar com a sua legalidade, porque eu não vou permitir que tire de mim o que me pertence. Ah, mas enquanto isso, é melhor ir andando, porque eu não estou disposto a continuar ouvindo seus insultos. Olha, se quiser tirar as minhas ações, pode ter certeza de que eu não vou ficar de braços cruzados. Faça o que quiser, Luiz. Mas este é o meu banco. E se não for por bem, eu vou entrar na justiça, seja lá como for. Mas eu tiro você daqui. Oi, sou eu. Tudo bem? Como você está? Bem, e como vai o menino? Bem, ele já está dormindo. Ah, então, shh. Sim. De manhã, quando eu cheguei, já tinha ido para o hospital. É que ontem o Carlos disse que queria vê-lo, queria examiná-lo. E eu fui te procurar. Só fiquei lá um tempo da consulta e pronto. Fernanda, vi o Carlos hoje. Estive prestes a contar a verdade. Que verdade? Que o Pedrinho é filho dele. Xavier não pode fazer isso. Eu ia fazer, você me conhece perfeitamente. Eu odeio mentir. Isso sempre complica as coisas. Me escuta, por favor. Ou você conta para o Carlos, ou eu vou contar que o Pedrinho é filho dele. Foi isso, Lupe. Marisa me culpou pela sua demissão e eu não soube o que dizer. Como não soube, doutor? A verdade é que foi o Luiz Monteiro. A primeira coisa que ele fez como novo presidente foi me demitir. Não. E não só a mim, mas também o senhor. Sim, mas eu não consegui. Não consegui, Lupe. Não tive coragem para contar a verdade. A Marisa ainda está doente. Ela não está bem de saúde. Mas é muito pior mantê-la enganada, doutor. É, eu também acho isso, mas... Tenho certeza que não vai ser por muito tempo. Ela mesma, à medida que for recuperando as rédeas do banco, vai se dar conta do escorpião que tem como marido, que não mudou nada. Pelo contrário, está cada vez mais peçonhento. Quer saber? Na verdade, eu já disse para a dona Marisa que faz dois anos que o doutor Monteiro demitiu nós dois. Mas como foi fazer isso, Lupe? Olha, a dona Marisa tem uma ideia muito clara do que o marido fez quando ela não estava. Não, não, Xavier, não. Eu não concordo com nada que você está dizendo. Além do mais, qual é a sua? Vem até a minha casa para tentar impor isso. Você não tem esse direito. Não é questão de direito, é uma realidade. O Carlos é o pai do Pedrinho, e ele tem que saber. Por que você não quer contar? Além do mais, o seu filho tem todo o direito de saber quem é o pai dele. Se você não se lembra, eu fui criada pelo Pedro Pérez, e meu suposto pai verdadeiro nunca apareceu. Nunca quis fazer parte da minha vida, e sabe de uma coisa? Também não me fez falta, Xavier, tá? Porque sempre tive o carinho de um verdadeiro pai, de alguém que esteve comigo sem descanso, sempre disposto, o meu pai e eu, Pedro. Fernanda, você vai se arrepender se não contar a verdade para o Carlos. Xavier, eu estou falando sério. Não se mete em uma coisa que não te interessa. Que verdade? Qual é a verdade que eu devo saber? O Carlos foi até lá no banco, só para me provocar, para me humilhar, gritando para todos os funcionários escutarem que ele era o dono de tudo e que podia demitir quem ele quisesse. Eu não sabia que ele ia ver você. Ele me deixou com a Isabela no hospital para a minha fisioterapia. E quer saber, Luiz? Não fico feliz em saber que novamente começaram os problemas entre vocês. Ele foi me desafiar, Marisa. Ele disse que se fosse necessário, iria procurar os melhores advogados do país para me tirar do banco. Eu não entendo por que essa atitude tão irracional. Eu imagino que encarou tão mal quanto eu você ter tirado o Inácio e a Lupe do banco. Marisa, eu trouxe os balanços, trouxe os registros de todo o trabalho feito nesses dois anos. E nesse tempo, a única coisa que eu fiz foi proteger e até incrementar seu patrimônio, meu amor. Disso eu não tenho dúvida, Luiz. Você sabe como o Carlos é. Este é mais um capítulo dos eternos enfrentamentos entre vocês. Marisa, meu amor. Eu passei dois anos ficando todos os dias, até de madrugada, para aprender a conduzir e administrar com eficiência o banco. Até que eu consegui. Olha, o Carlos não sabe absolutamente nada disso. Ele é médico. Bom, um excelente médico, mas, sinceramente, não está capacitado para administrar o banco. E você sabe disso. Cometi um erro assinando aquela procuração e honestamente continuo sem lembrar. Minha vida, meu amor. A única coisa que consegui foi dividir em duas partes as ações e contribuir para que vocês dois se odeiem mais. Não, 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 meu amor. Isso não é verdade. É verdade, sim, Luiz. Mas menos mal, porque agora eu já sei que não vou morrer. Portanto, essa procuração que eu te dei será revogada. para o passo a 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 passo que você vai fazer.